O fã que me se lama acaba se revoltando e sobrou até pro Gustavo Lima, né? Sabe a história do cara e quer falar do cara. Eu vou explicar tudo isso pra vocês. Meu Deus do céu, roda a vinheta! A outra, hein, bonito! Bom, eu sou o Miller Bento e vocês estão aqui no Canal TV, né? O sertanejo de canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o like aí se você tá do lado do Gustavo Lima. Vamos atingir 3 mil likes neste vídeo, tá, turma? Então deixa o like aí se você tá do lado do Gustavo e eu vou explicar pra vocês o que está acontecendo, tá? E se inscreve no canal aí pra gente atingir um milhão de inscritos. E você receber também, se você gosta do nosso conteúdo, receber as notificações dos vídeos aqui do nosso canal. Clicar em inscrever, você vai aparecer ali pra notificações. Você clica no sininho, coloca pra ter as notificações pra você ver todos os vídeos que saem aqui diariamente, tá? E segue a gente lá no Instagram, eu falo pra vocês, tem muito conteúdo lá que a gente não posta aqui. Igual, toda sexta-feira, hoje, a gente posta os principais lançamentos da semana, as principais músicas do sertanejo da semana. E a gente postou lá. Acabei de postar, corre lá depois, tá? Bom, turma, o que acontece? O MC Lan, pra quem não conhece, ele é um MC que estourou aproximadamente ali em 2016, 2017. Aí vão falar, nossa, você acompanha o funk? Eu acompanho, cara. Eu acompanho todos os ritmos, todos os segmentos. Eu acompanho canais de sertanejo, acompanho canais de pagode, acompanho canais de funk, acompanho canais de forró, de pisadinha. Inclusive, um abraço aí pro Emerson Weasley. Acompanho diversos canais de rock e tudo mais, porque se você só ficar bitolado ali no sertanejo, você fica igual cavalo, sabe quanto é que negócio ali? Você só olha assim, né? Não, cara, a vida não é só sobre isso. Você tem que abrir sua cabeça, porque quando vem alguns assuntos de outros segmentos, você consegue conversar com a pessoa, você consegue trazer informações aqui pros inscritos, né? Então, a gente tem que acompanhar os outros ritmos, principalmente a gente comunicador aqui sobre a música sertaneja, né? Então, eu acompanho o funk já há muito tempo, o pagode também. Meu pai também vem do pagode. Agora meu pai é sertanejo, tem como? E o MC Lan, ele fez um sucesso muito forte ali, aproximadamente em 2016, 2017. Aquele cara que tem aquela voz... Inclusive, ele gravou com o sertanejo, isso mesmo. Lucas Lucco, vou colocar um trechinho da música dele com o Lucas Lucco, que eu já coloquei entre as piores aqui, porque a música não é muito boa, né, velho? Coloca aí. Mas o nosso canal aqui, a gente tem ética, a gente não vem aqui só porque o cara é do funk que eu vou difamar o cara, culhambar o cara aqui. Ele tem a história dele, fez o sucesso dele. Mas, ele vacilou neste ponto aqui. Ele fez uma live no Instagram dele, turma. Ele acabou se revoltando ali sobre o movimento funk, que é bem conturbado que eu acompanho, turma. É um escritório atacando o outro, um querendo... Ah, eu sou o número um, elevando o ego. No lugar de elevar o trabalho como é no sertanejo, né? Tem diversos escritórios no sertanejo, mas um escritório ajuda o outro, cara. Cada um tem o seu trabalho. E não é você ficar... Ah, eu sou o número um, eu sei o quê, blá, blá, blá. Você não vê isso no sertanejo, né? Por isso que o ritmo é tão forte, porque o sertanejo é unido. Não é como as pessoas pensam, mas é muito unido. Pra mim, é o ritmo mais unido, assim. E aí, ele tá falando sobre o movimento funk, e também de alguns artistas que não nasceram na favela, que não sofreram. Que num prêmio multishow da vida, a gravadora não dá o prêmio pros artistas que fizeram sucesso no ano. O multishow dá o prêmio pra artistas de gravadora e tudo mais. E falou que o Gustavo Lima, ele já nasceu rico. Aí que ele vacilou, né, turma? Vou mostrar aqui pra vocês o que ele falou. É um pouquinho grande, mas acompanha aí. Por que você vai querer tirar com favela dessas horas, se eu sou igual você? Você veio de família cagando dinheiro? Não veio, mano. Sabe o que o Gustavo Lima não tá nem aí? Porque ele já tem dinheiro desde de nascência, mano. Sabe o que esses caras não tá nem aí? Porque esses caras não tiveram a vivência que nós tiveram. Só liga de verdade pra isso quem tem vivência, mano. Quem sofreu pra caralho, quem apanhou pra caralho da vida, viado. Eu e o Fiote tivemos que dormir em garagem, estacionamento da RW. Tivemos que dormir na garagem da RW pra fazer música, mano. Tá ligado? Pô, várias pessoas sofrendo pra caralho pra lançar música, mano. Esse só o Silvio tá passando pra lançar música, mano. O que ele tá passando na vida dele pessoal. Porra, mano. Isso é bizarro, mano. É bizarro. Quantas pessoas que estão sofrendo nesse momento, caralho. Pô, nós precisava, sabe o quê? No nosso país, do presidente ir lá e fazer o que fez. Aí vai lá na Rússia. Tipo assim, nosso país tá tudo errado. Aí quando vai voltar um novo presidente, volta o cara tudo errado. Não tem pessoas novas pra gerir a gente. Não tem pessoas capacitadas pra gerir a gente, pra administrar. Aí vai ter o prêmio Multishow. Multishow dá o prêmio pra pessoas que não estouraram música nenhuma. Enquanto Pose, enquanto Tete, enquanto Matuê imitaram, marcaram história nesse ano. Enquanto o Chefin lançou Hit. Enquanto o Orochi fez uma firma gigantesca. Os caras vão lá e dão o prêmio pra pessoa que é da gravadora, cara. Só porque é da gravadora. Só porque a gravadora pagou caro. E aí é foda. Quantas pessoas que estão marcando história, irmão. Quantas pessoas que realmente estão trabalhando de verdade, meu mano. Aí vai ficar nessas? Tá ligado? Não, pobre não, mano. Sem maldade. Quem é pobre, quem é maluqueiro de verdade. Eu não vou falar do que era a vida do cara nada do passado. Mas eu conheci pessoas que conheceram pessoas ali. Não sei se pobre era, não. Eu já falo a real, tá ligado? Eu coloco artistas e eu sei quem era pobre, quem era maluqueiro e quem só chegou lá. Chegou lá, você sabe como. Então é isso. Tá ligado? Sobre o GL aí, eu não sei se ele era rico ou não. Eu falei sobre ele. Só que, falar a verdade pra você, eu nem sei como era a vida dele no passado. Ouço falar. Tá ligado? Ouço falar. Agora sem falar sobre mim. Sem falar sobre o Fiote. Sem falar sobre o Zack Jerry. Sem falar sobre o sofrimento de várias pessoas. O Zack mesmo tem dois hits com a Anitta. Na verdade, eu acho que é três agora, nesse momento. Três hits com a Anitta, Viara. Três hits com a Anitta, irmão. E ninguém valoriza o cara, irmão. Ô, o Fiote tem uma música de um bilhão, irmão. Um bilhão, irmão. Um bilhão, irmão. Eu nunca vi um blog. Eu nunca vi um blog de notícia falar bem da música do cara. É fácil bater um bilhão assim? Tô cancelado pra sempre na minha vida, Viara. Tu me desce o cancelamento. Daquele dia lá também, tá ligado? Lá no Carrá. Lembra? Já tu com uma ideia, né? Você lembra? Uhum. Você lembra o que aconteceu aqui? Ei, MC Lan. Eu respeito a sua história. Respeito o que você construiu aí no funk. Irá construir ainda, né? Agora que você, como você disse na live aí, o MC Lan voltou com as polêmicas e tudo mais. Mas neste ponto, MC Lan, eu acho que você vacilou. Você falou groselha. Mas quero saber a opinião de vocês aí abaixo. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal e ó. Tchau. Obrigado. Apertando o botãozinho vermelho. Vamos! Apertando o botãozinho vermelho.